Glória ao Senhor, eu sinto que Jesus já começou a curar aqui no auditório O Espírito de Deus me diz que já começou a acontecer curas divinas aí agora E lá pelo lado de fora do ginásio, você que está assistindo pelo telão Receba o céu de Deus da tua vida agora Receba o céu de Deus da tua vida agora Espírito de cura divina e restauração Cruza os limites deste ginásio agora Passa pelas ondas desta rádio e restaura vidas Aonde chega esta palavra Em nome de Jesus seja restaurado Em nome de Jesus seja curado Em nome de Jesus seja batizado Em nome de Jesus seja renovado Em nome de Jesus seja restaurado Em nome de Jesus seja fortalecido É o último vinho que você vai beber e este é o melhor Eu só quero que você não pare de dar glória a Deus Não pare de falar línguas Não pare de expulsar demônios Não pare de declarar a vitória do Cristo ressurreto Não pare de declarar a vitória do Evangelho Aleluia Para que a bênção esteja completa Salmo de número 46 Versículos 4 e 5 Porque eu quero lhes falar esta noite De quatro privilégios Da igreja do exército missionário Quatro privilégios da parte de Deus Salmo de número 46 Versículos 4 e 5 Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã Este é o mover que você ouviu aqui agora É o mover do rio de Deus São águas espirituais que estão se movendo Levante a sua mão direita ao céu comigo mais uma vez Papai, vamos pregar a tua palavra Neste ambiente de alegria De unção espiritual De emoção profunda Pela obra missionária Neste momento, Senhora Aleluia Onde o teu povo está reunido aqui É o último dia da festa É o último culto Te apraz, Senhora A trabalhar entre nós Como já tens trabalhado Glória ao nome do Senhor Glória, Senhora Seja dada o teu nome Por meio de tudo o que tu vais fazer aqui esta noite Nós te pedimos e te damos graças No poderoso nome de Jesus Quanto se sentem privilegiados Por estar no Congresso de Gideões Missionários E podem dar glória a Deus Para mim e para você É um alto privilégio da parte de Deus Com este gosto de alegria Com este gosto de privilégio Você que tem o seu lugar pode tomar assento E permaneça glorificando a Deus Enquanto eu compartilho a santa, divina e poderosa palavra do Senhor Quando quero lhes falar esta noite De quatro privilégios Do exército que faz obra missionária Do povo de Deus que realiza a obra missionária E o meu compromisso é pregar-lhes a palavra E lhes prometo pregar a palavra Como se fosse a última pregação de minha vida Me doar esta noite neste púlpito Em sacrifício vivo Para abençoar a sua vida Enquanto eu faço isto aqui Você glorifica a Deus aí Como se fosse o último encontro da igreja aqui na terra Você por favor não economize novas línguas Não economize aleluias Não economize glória a Deus Porque a chama está acesa em nosso coração E diz a Bíblia Que a chama arderá continuamente sobre o altar E não se apagará É um privilégio estarmos aqui esta noite Realizando a obra do Senhor É um privilégio estarmos sendo desafiados Para a obra missionária Quando eu me lembro disso Nos diz a Bíblia Sagrada Que os santos do Antigo Testamento Quiseram ver os nossos dias Quiseram experimentar o que nós experimentamos Todavia este privilégio não foi dado a eles Abraão tentou experimentar A plenitude do Espírito A graça e a glória de Deus em nossa vida Mas ele só viu em figura Ele viu o Cordeiro Que haveria de redimir o mundo Pela visão da fé Quando ele disse a Isaac meu filho Deus pra si Cordeiro proverá Isaac ao abrir os poços de Lairoia E os demais poços Era um símbolo de uma busca De renovação espiritual Mas ele só viu isto em figura Ele não pôde experimentar na realidade Davi dançou Na presença do Senhor Cheio do Espírito Santo Mas o Espírito de Deus Ainda não havia sido dado em mistério E ele não pôde experimentar O que eu e você experimentamos Os santos do Antigo Testamento Não tiveram o privilégio Que eu e você temos aqui esta noite Ao levantar os olhos Para os demais países do mundo Neste grande avivamento brasileiro Com 18 milhões de almas Na Assembleia de Deus E o Espírito de Deus trabalhando E pregadores sendo levantado Eu volto a lhes dizer Que é um grande privilégio de Deus Nós estarmos reunidos aqui esta noite Glorificando e bendizendo O nome do Senhor E sentindo o que você está sentindo Recebendo o que você está recebendo É um privilégio ver Deus levantar pregadores Como nos deu um sinal esta manhã Aquele menino sumiu aqui no púlpito Cheio do Espírito Santo E nos entregou uma poderosa mensagem de Deus Isto é um privilégio de Deus Que somente os espirituais podem compreender É um privilégio que se constitui um mistério E eu quero vos dizer esta noite Que o mistério de Deus está aqui neste lugar Aleluia A minha vida e a sua vida é um mistério O andamento da igreja é um mistério Você falar línguas é um mistério Que o diabo não compreende Fale línguas esta noite Você está falando em mistérios com Deus Você está falando em mistérios com Deus O mistério de Deus está na tua vida O mistério de Deus está na nossa vida Por favor Se você está aqui desde o começo Do encontro dos ideões missionários E você ainda está seco Você ainda está vazio Você ainda não recebeu nada de Deus Em a última noite Entre no mistério de Deus esta noite Entre no mistério de Deus Entre no mistério de Deus É um privilégio de Deus Nós estarmos aqui esta noite Experimentando este mistério Experimentando esta glória Experimentando esta alegria Experimentando esta unção Quantos países gostariam De experimentar este derramamento Que nós experimentamos aqui Quantas igrejas no Brasil Estão secas Estão vazias Não tem nada de Deus Porque perderam o mistério de Deus Tem igrejas que para falar Aleluia e glória a Deus Tem a prestação Tem que pagar para falar novas línguas Tem que pagar para ser batizado Com o Espírito Santo Esta noite O mistério de Deus está aqui O mistério de Deus está aqui Receba de graça 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 Receba por graça Vai recebendo agora Vai recebendo agora O mistério de Deus Da tua vida Tem fogo de Deus Aqui esta noite Tem fogo de Deus Aqui esta noite Tem fogo de Deus Aqui esta noite Hoje pela manhã Deus me mostrou uma tocha acesa Caminhando no meio deste ginásio Caminhando no meio deste povo de Deus Tem fogo de Deus Tem mistério de Deus Aqui esta noite Aleluia Aleluia Eu quero que a igreja feche os olhos Por favor E levante as tuas mãos para o seu comigo agora Porque você que não é batizado com o Espírito Santo Vai receber agora Vai receber agora Vai receber agora Lá fora Lá do outro lado do terão Você que não falou em mistérios Vai receber agora Porque a mão de cada crente Que está aqui esta noite Tem uma tocha do Espírito de Deus Amarabagá Amarabagá Pode receber agora Pode receber agora Pode receber agora Pode receber agora Veja lá atrás Já tem alguém envolvido no mistério Correndo para a direita E para a esquerda Pode lançar Pode glorificar Pode pular Receba agora Receba agora Amarabagá 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 Eu vou ficar com a minha mão levantada Enquanto a minha mão estiver levantada Deus vai operar prodígios e maravilhas agora Eu creio na mensagem que prego Sou um homem convicto da revelação de Deus na minha vida Deus vai operar milagres e prodígios agora Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora Pastores, permaneçam com as mãos erguidas ao céu comigo Permaneça com as mãos erguidas Amarabagá 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 Amém. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Irmão da Maceiro. O Espírito de Deus me ordena te dizer. Que o propósito de Deus na tua vida é firme. E é imutável. Porque o Senhor é o Senhor de propósitos. Recebo a renovação do teu ministério esta noite. E recebo a nova unção de Deus na parte da tua vida. É o Rio de Deus. Pastor, entre no Rio de Deus agora. Missionário, entre no Rio de Deus Profeta, entre no Rio de Deus Aleluia Você que puder sentar, sente mais um pouquinho Sente mais um pouquinho Se você puder sentar, sente Se você puder sentar, sente Se não puder, pode ficar em pé, não tem problema nenhum Mas se você puder, sente um pouquinho Aleluia Porque o Rio de Deus tomou conta Deste auditório esta noite Aleluia, se você puder sente Mas permaneça nadando no Rio Permaneça recebendo Revelação de Deus O primeiro privilégio do exército missionário Nesta última hora É que ele desfruta de um poder especial Não é o poder político Não é o poder secular Não é o poder da cultura Não é o poder que o mundo nos oferece Não é o poder do dinheiro Mas é um poder especial É o poder do rio que sai do trono de Deus Aleluia É o poder do rio que sai do trono de Deus Para a renovação Para a frutificação Quem sabe esta noite O meu ministério O seu ministério Não está tão frutífero Como você esperava Mas diz a Bíblia No livro do profeta Ezequiel Que este rio que sai do trono de Deus Por onde ele passa Ele produz frutificação E aparece árvore E aparece fruto E aparece flores E aparece um jardim Se a tua vida é um deserto Se o teu ministério é um deserto Deus vai fazer frutificar esta noite Deus vai fazer frutificar esta noite Porque o rio de Deus Vai regar as águas secas O deserto se transformará em jardim E o jardim se transformará em bosque Quando vir o Espírito do Senhor Sobre vós Para baixar Para baixar Para baixar Deus Deus Faz em nosso ministério Homens frutíferos Deus olha as igrejas E os ministérios Que estão sem frutos Sem resultado Banha-nos do teu rio esta noite Banha-nos do teu rio esta noite Glória ao nome do Senhor Jesus Glória ao nome do Senhor Jesus O primeiro privilégio De quem faz a obra missionária É que ele desfruta De um poder especial Escute por favor Você pensa Que o que está acontecendo Aqui esta noite Acontece em qualquer lugar Não senhores Só acontece em uma igreja Que faz missões Você pensa Que Deus falar E está cheio de profeta de Deus aqui Está cheio de profeta Eu somente já recebi Umas dez profecias aqui E todas confirmaram Uma outra Se você não crê em profecia Os judeões missionários Não é o seu lugar Porque aqui Deus fala em profecia Aqui Deus revela O profundo e escondido Aleluia Esta manhã Nós já recebemos Testemunhas de cura divina De pessoas que foram curadas De caroços No seu corpo Aqui pela manhã Milagre de Deus Revelação de Deus Poder de Deus Isto não acontece Em qualquer lugar Não acontece Em qualquer lugar É um privilégio De uma igreja Que faz missões Se você quer Uma revolução Do rio de Deus Na tua vida Entre no barco missionário Entre no barco de missões Entre no projeto De missões E as correntes Do rio Do poder de Deus Vão envolver A tua vida Existe uma unção Que flui natural Aqui esta noite Os pastores estão sentindo Que existe uma unção Que está fluindo Vocês estão notando Que não está precisando Forçar nada Quem está notando Que não está precisando Forçar nada aqui Tem um fluir de Deus Natural aqui esta noite Tem um fluir Do Espírito de Deus Você dá glória Ao nome do Senhor Porque está sentindo O rio de Deus Aí na sua vida Está sentindo O rio de Deus Aleluia Aleluia Os profetas de Deus Que estão aqui esta noite Que quem sabe Lá onde você está Você está amordaçado O seu dom Não pode ser usado E você chegou aqui Desanimado Seja renovado No seu dom De profecia agora Seja renovado No seu dom De profecia agora Sem profecia O povo corrompe Eu creio em profecia Eu creio em novas línguas Eu creio em mistério De Deus Deus usa quem quer Como quer E na hora que quer Tem um segredo Entre no rio Profeta de Deus Seja renovado Na tua vida espiritual Agora Profeta de Deus Seja renovado No teu ministério Agora Aonde você passar Você vai levar Braças à direita E à esquerda Em nome de Jesus Eu declaro A benção do Senhor Na tua vida agora A tua igreja A tua igreja Não será mais a mesma Depois que você chegar lá Não será mais a mesma O teu ministério Não vai ser mais o mesmo Depois que você chegar lá Na tua igreja Deus vai revolucionar Vai revolucionar a tua vida Vai revolucionar a tua igreja Entre no rio Entre no rio Entre no rio Entre no rio E vai embora Nadando no rio Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha lá atrás Olha o rio de Deus lá atrás Aquilo não é meninice não Aquilo não é emoção não É um crente que entrou No rio de Deus Sem reservas É um crente que entrou No rio de Deus Sem reservas Aleluia Quando o rio de Deus Vem na nossa vida Ele quebra as resistências Ele quebra as barragens Quando o rio de Deus Vem na nossa vida A ética sai de lado É a ética do Espírito Santo Que manda aqui neste lugar É a ética do Espírito Santo Que manda O Espírito faz o que quer Ele vai aonde quer Ele se dirige como quer Ele se move aonde quer É o rio do Espírito de Deus É o rio do Espírito de Deus É o rio do Espírito de Deus É um poder especial Em nossa vida Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Quantos estão felizes Porque o rio de Deus Porque o rio de Deus está aqui Aleluia E quem já se sente cheio Do poder do Espírito Santo Quem já se sente cheio Do poder do Espírito Santo Quem já se sente cheio Vire para o seu irmão E diga assim Eu sinto a glória de Deus Na minha vida Só se você está sentindo Se não está sentindo Não diga Eu não quero enganar você Mas se você está sentindo Diga Eu sinto a glória de Deus Na minha vida Eu sinto a glória de Deus Na minha vida Aleluia É graças a Deus Pelo rio É graças a Deus Pelo rio Aleluia 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 É o rio de Deus 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 Cerebre Porque você está no rio Você está no rio Não fique com água Pelo tornozelo Pelo joelho Não Entre no rio de Deus Pode celebrar ao Senhor Pode celebrar ao Senhor Pode celebrar ao Senhor Você está livre Leve e solto É o encerramento Do congresso Do dia de hoje Dicionário Não é um culto qualquer Não é um movimento qualquer É o movimento de Deus Você está livre agora Você está livre agora Para receber a glória do Senhor Seguem vida Aleluia 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 O segundo privilégio Do exército missionário Da última hora É que além de ter um poder especial Na sua vida Ele desfruta De uma presença especial Diz-nos a Bíblia Deus está no meio dela Aleluia Deus está no meio dela Eu não acredito Pastor Cizino Que tem alguém aqui esta noite Que não esteja sentindo a presença de Deus Não acredito Não acredito Que a presença de Deus Não esteja bem pertinho de você Aí aonde Deus está Deus está no meio dela É o privilégio Do exército missionário Desta última hora Glória ao nome do Senhor Glória ao nome do Senhor Uma das razões Pelas quais O exército missionário Desta última hora É um exército poderoso É um exército invencível É porque o principal segredo De um exército Está na voz de comando Está na presença De seu general Está na estratégia De seu comandante Um exército Sem comandante É um exército Que não existe Um exército Sem general É um exército Fadado a derrota O segredo De qualquer exército O segredo De qualquer massa humana Está na mão Daquele que o está liderando E quando eu começo a pensar Nos exércitos Que existem no mundo Eu me lembro Que no Uruguai Houve um grande general Chamado José Rervásio Artigas Mas José Rervásio Artigas Morreu E o seu comando Desapareceu E o exército Que estava mobilizado Sob o seu comando Se esvacelou Eu me lembro Porque na Argentina Houve um grande general Chamado Juan de San Martín San Martín Foi um grande general San Martín morreu Ele era o general Da libertação argentina E o exército argentino Perdeu a mobilização No Chile No Chile Houve um grande general Chamado Bernardo Rignes Foi um libertador chileno Bernardo Rignes morreu E o comando Do exército chileno Desapareceu No Paraguai O poder de mobilização O poder de mobilização George Washington Foi o grande general Do exército norte-americano George Washington morreu E o seu exército Que ele representava Também desapareceu Eu me lembro do general Aliados da segunda guerra mundial O Winston Churchill morreu E o exército inglês Perdeu o poder de mobilização Eu me lembro de Joseph Stalin Stalin foi o comandante Das forças comunistas Stalin morreu E o exército Que ele comandava Também perdeu a força Eu me lembro de Mao Tse Tung O grande homem da China Mao Tse Tung Foi um grande líder Mao Tse Tung morreu E o seu exército Perdeu a força Mas eu quero lhe dizer Esta noite Que o exército Missionário é poderoso Porque o nosso general Disse Eu estou convosco Eu estou convosco Eu estou convosco Eu estou convosco O general está aqui agora O general está aqui agora O general está aqui agora Comece a marchar Comece a marchar Se coloque em pé Comece a marchar comigo Se coloque em pé Comece a marchar comigo Se coloque em pé Comece a marchar Comece a marchar pela fé Comece a marchar pela fé O general está aqui agora O general está aqui agora Marche, marche Diga ao povo que marche Diga ao povo que marche Diga ao povo que marche Marche no Espírito agora Marche no Espírito agora Marche no Espírito agora Marche no Espírito agora Missionários, recebam o são para continuar marchando Pastores, recebam o são para continuar marchando Oh, aleluia, 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 aleluia Não é Charles de Gaulle, não é Joseph Stalin Não é Winston Churchill, é o General Jesus Cristo General que nunca perdeu uma batalha Campeões dos campeões, Senhor dos senhores Rei dos reis e Senhor da terra Olhe para cima, olhe para cima E olhe com os olhos espirituais além do céu E veja um homem, como disse João assentado num cavalo branco Ele seguia o exército dos céus E o seu nome escrito na sua coxa, fiel e verdadeiro E da sua boca saiu uma espada de dois fios E os seus cabelos brancos E o seu rosto brilhante como sal E os seus olhos como chama de fogo E os seus pés como latão relucente Aleluia E a sua veste branca salpicada de sangue Quem é ele? É o Rei da Glória É o nosso General Ele caminha aqui agora Ele passeia aqui agora Ele se move aqui agora É o General Jesus Cristo É o General Olhe para cima e louva a ele Adore a ele Jesus, tu és o mais lindo entre os milhares Jesus, tu és o mais velho Aleluia Aleluia Jesus, tu és o maior Aleluia Olhe para Jesus Tente olhar para ele agora O Espírito de Deus vai dar visões do céu A pessoas aqui agora Vai dar visões do céu Vai dar visões do céu Vai dar visões do céu aqui agora Oh, aleluia Aleluia Olha o nosso General Olha o nosso General Glorifique a Deus Glorifique a Deus O nosso General está aqui O nosso General está aqui Glória a Deus Glória a Deus Você está no comando De um poderoso General Que nunca perdeu uma batalha Ele está aqui esta noite Ele está poderoso aqui agora Está poderoso aqui agora Vem vindo mais uma unção Para a cura divina agora Quem está enfermo Levante a sua mão direita Somente quem está enfermo Levante a sua mão direita Levante a sua mão direita Qualquer tipo de enfermidade O General está aqui Para declarar vitória Sobre os poderes da enfermidade Fique com a mão levantada Somente você que está enfermo Glória a Deus Somente você que está enfermo Agora eu quero pedir Que um irmão que está cheio Do Espírito Santo Está sobre o comando do General Coloque o braço por cima Deste irmão aí Ao teu lado Que está enfermo Levantou a mão por enfermidade Faça isso agora Faça isso agora Faça isso agora Coloque a mão por cima dele Porque você vai expulsar Esta enfermidade aí agora Você vai expulsar A enfermidade aí agora Eu quero que você Dê um brado de guerra Um brado de guerra De vitória Diga agora comigo Em nome do Senhor Jesus Mais forte Em nome do Senhor Jesus Espírito de enfermidade Sai agora deste ginásio Sai agora Receba a cura Receba a cura Receba a cura agora Receba a cura agora Receba a cura agora Aleluia Aleluia Pastor Tarsis entrou no rio Pastor Tarsis entrou no rio Entre no rio de Deus agora Seja curado 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 agora Espírito de paralisia Enfermidade nos ossos Enfermidade no sangue Sai agora Não se escandalize com o que Deus vai fazer Não se escandalize com os pastores Porque vai ter pastor aqui Desmaiado de tanto poder de Deus da vida De tanto poder de Deus da vida Seja curado agora A unção da cura divina Está barrendo este auditório agora A unção da cura divina Está barrendo este auditório agora Seja curado Seja curado Seja curado Seja curado Seja curado Seja curado agora Continue ministrando a cura divina Porque o momento agora é de cura divina O momento agora é de cura divina É de cura divina Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia, pode ser curado Pode ser curado Coloque a mão em cima de tua enfermidade e reprenda Reprenda, reprenda, reprenda Jesus está curando agora Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Deixe o rio se mover 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 Oh, rabaxar, rabaxar Não se escandalize Deus está fazendo Não se escandalize Da liberdade ao Espírito Santo Aleluia 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 É a presença especial do cristo vivo é a presença especial do cristo vivo jesus está arrebatando ali aleluia já tem pessoas arrebatadas no meio da multidão glória ao nome do senhor tem pessoa sobre o impacto da glória do senhor aqui na frente é a presença especial do senhor entre nós glória a deus 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 pastor cisino este prefeito é mais do que prefeito este homem é um instrumento de deus aqui nesta cidade para o brasil e para o mundo e deus vai fazer coisas maiores através deste homem porque a glória do senhor vai envolver a vida dele glória ao senhor glória ao senhor glória ao senhor eu disse que deus ia fazer coisas tremendas eu disse que deus ia fazer coisas tremendas e aí 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 Onde cante o neve a te exalte, mas terá enquanto o neve onde cai as fontes e da forma que tu estás. Porque te levarei em lugares que tu jamais pensaste em ir, mas tu irás, porque o meu Espírito te conduzirá. Tu ficarás sabendo de algo que estou realizando aqui nesta noite. Tu saberás que isto será de sinal para ti, que a minha presença é real aqui neste lugar. Vem cá, camaias, és que a vida, no meio de louvores e adoração ao meu nome, farei prodígios nesta cidade. O mundo saberá, sim, saberá, e menearão a cabeça, e saberão que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Se você puder assentar de novo, sente. Eu preciso terminar a mensagem. Oh, aleluia, se você puder, se não puder, permaneça em pé. Aleluia. O primeiro privilégio é um poder especial. O segundo privilégio é uma presença especial. O terceiro privilégio, nos diz a Bíblia Sagrada, não será abalada. O terceiro privilégio de um trabalho missionário, de um exército missionário, é que a vitória está garantida. A vitória está garantida. Aleluia. Não se preocupe com as profecias que estão acontecendo, deixe acontecer. Não se preocupe, não se preocupe com os irmãos que estão arrebatados, deixe ele estar arrebatado. Você permaneça na presença e na glória do Senhor. O terceiro privilégio é uma promessa especial. Não será abalada. O trabalho missionário, dos ideões missionários da última hora, é uma obra que Deus levantou. E eu tenho uma boa notícia. Gideões da última hora que estão aqui neste lugar. O diabo não vai derrubar esta obra. O diabo não vai derrubar esta obra. O diabo não vai derrubar esta obra. Não será abalada. Pastor que está me ouvindo aqui esta noite. Está entrando no trabalho missionário. Está com os temores característicos de um homem responsável. Eu sei que você teme por sua responsabilidade. Mas não tema. Entre no projeto de Deus. Porque o teu ministério não será abalado. Não será abalado. A tua igreja não será abalada. Não vai faltar dinheiro. Não vai faltar provisão de Deus. Não será abalado. Foi Jesus mesmo que disse. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo por favor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Recebe esta mensagem como uma consolação de Deus. Recebe esta mensagem como fortaleza de Deus. Recebe esta mensagem como vitamina intravenosa. Que entra na sua veia. Entra no seu coração. Não tem perigo. O projeto de Deus. O teu ministério. Não será abalado. Não será abalado. Não será abalado. Não será abalado. Porque o diabo não pode vencernos. Glória ao nome do Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a Bíblia fala de portas. Está se referindo as cidades antigas. Onde os negócios eram decididos nas portas. Os juízes sentavam nas portas. Os governadores e prefeitos sentavam nas portas. Os comandantes da terra sentavam nas portas. Os príncipes da cidade sentavam nas portas. E quando a Bíblia está dizendo. Aleluia. Que as portas do inferno não prevalecerão. Significa que Jesus colocou uma tranca lá na porta do inferno. E nenhum demônio pode atacar a igreja. Significa que as portas do inferno foram. Foram totalmente encerradas. Prefeito. O Senhor Deus me ordena a te dizer agora. Que a tua administração não será abalada. Porque tu entregou as portas desta cidade. E as chaves desta cidade. A um general que nunca perdeu uma batalha. Seja fortalecido na tua vida agora. Seja fortalecido na tua administração. Não tema os inimigos. Porque o Senhor da glória vai honrar a tua vida. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. 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 A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Diga comigo. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Outra vez. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Terceira vez. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Oh. Aleluia. Celebre ao Senhor a tua vitória. Celebre ao Senhor a tua vitória. Celebre ao Senhor a tua vitória. Gideão, volte para a tua igreja como um soldado vencedor Obreiro que está aqui esta noite Volte para a tua igreja como um campeão de Deus Envolvido no fogo, cheio do fogo Com a glória do fogo de Deus na tua vida A tua vida não será abalada É o terceiro privilégio do exército missionário da última hora É uma promessa especial Há um poder especial, há uma presença especial Há uma promessa especial O quarto privilégio do exército missionário da última hora Aleluia, aleluia Não se impressione com o que Deus está fazendo Dê glória a Deus somente Dê glória a Deus somente Fale novas línguas somente Não se impressione, é muito mais do que você está vendo É muito mais É muito mais É muito mais Falo contigo meu servo Como tenho falado de outras vezes Todavia digo-te Que mais do que tu pensas eu realizarei Porque príncipes de povos Haverão de te receber Presidentes de república Entregarão a chave nas tuas mãos Porque te levantei como meu representante Porque te levantei como meu representante Neste exército Que irei levantar nesta última hora Porque és meu filho amado Assim diz o Senhor dos exércitos Oh, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Receba a vitória 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 Aleluia Agora que você recebeu Pode começar a agradecer pela tua vitória Comece a agradecer pela tua vitória Não será arrabalado Aleluia 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 Agradeça a Deus pela vitória Agradeça a Deus pela vitória Agradeça a Deus pela vitória Agradeça a Deus Pode começar a agradecer Porque quando você chegar lá na tua igreja Quando você chegar lá na tua cidade A vitória vai estar consumada A vitória vai estar consumada A vitória vai estar consumada Pode agradecer Pode agradecer Pode agradecer Pode agradecer A tua vitória vai estar consumada Aleluia 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 Eu quero continuar pregando, mas não posso Não posso ter e continuar adorando e dando glória a Deus 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 Assim diz o Senhor dos exércitos Eu honro aqueles que me honram Sou o Senhor Jus E os que não conhecem O meu propósito O meu propósito Não entendem o que tenho O que faço E o que farei Na tua vida Diz o Senhor Porque não julgo Segundo a aparência Não julgo Segundo a apresentação Mas segundo a minha eleição E tem sido Canal de bênção Para a minha seara E por isso Te honrarei muito mais Assim diz o Senhor dos exércitos Assim diz o Senhor dos exércitos Glória a Deus Celebre a vitória comigo 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 Lá na tua igreja Já está desfeita O Senhor me ordena Te dizer Aquela luta Que você entregou Nas mãos do Senhor No começo do congresso Dos judeus Missionário Já está desfeita O Senhor dos exércitos Arvorou a sua bandeira Sobre a tua vida Já arvorou a sua bandeira Pode celebrar a vitória Pode celebrar a vitória Pode cantar Ir nos espirituais Pode dar glória Ao nome do Senhor Pode celebrar a vitória Porque o Senhor dos exércitos Como correntes de águas Desfez o poder do inimigo O quarto privilégio De quem faz obra missionária Está implícito Na última parte No versículo 5 Deus ajudará Ao romper da manhã O primeiro privilégio É um poder especial O segundo privilégio É uma presença especial O terceiro privilégio É uma promessa especial E o quarto privilégio Chama-se Uma esperança especial Diz-nos a Bíblia Deus ajudará Ao romper da manhã Eu estava sentado aqui Neste momento Antes de pregar Antes de compartilhar A palavra E sabe o que foi Qual foi A maior inspiração De minha vida Sabe qual foi O maior momento De minha vida Aqui esta noite Neste culto Foi quando o Espírito Jesus vai voltar Jesus vai voltar Muito breve Para levar a sua igreja E nós estaremos Para sempre Com Ele É a nossa esperança É a nossa esperança Os teus olhos Pastor Cezino Que tão fonte De lágrimas E compaixão Pelas almas A Bíblia diz Que o Senhor Vai enxugar De teus olhos Toda lágrima É a esperança De nossa vida Irmãos Igreja Assembleia de Deus Gideões Missionários Você não está sentindo Que o céu Está mais perto Você não está sentindo Que o céu Está mais perto Você não está sentindo Que os anjos Estão abraçados Conosco Aqui esta noite É a promessa É a esperança Especial Da igreja Amanhã gloriosa Do arrebatamento Isto vai acontecer Sem nenhuma dúvida O Senhor Vai voltar Para buscar A sua igreja E diz a Bíblia O que é corruptível Se revestirá Da incorruptibilidade Eu estou aqui Agora suando Estou já Tomado de uma Fadiga física Mais vitorioso Espiritualmente Faz alguns dias Que eu estou viajando E pregando Sem parar Tem pastores aqui Que já pagaram O preço do trabalho E quem sabe A sua vida A sua saúde Não ajuda mais A sua coluna Está fraca Os seus olhos Não tem mais A visão do mesmo Do antigamente Mas diz a palavra Do Senhor Que o que é corruptível Se revestirá De incorruptibilidade O que é corruptível Você vai ganhar Um corpo incorruptível Você vai ganhar Um corpo espiritual Você vai ganhar Um corpo glorioso Aleluia Agora tem uma coisa Antes de você ganhar Este corpo glorioso A glória de Deus Já está aqui Na sua vida Esta noite A glória de Deus Já está na sua vida Esta noite Você vai ganhar Um corpo imortal E vamos dar o brado E vamos dar o brado Da vitória E vamos dizer Onde está a morte A tua vitória Onde está a morte O teu É guilhão Mas graças a Deus Que nos dá vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Se coloque em pé Por favor Você que está sentado Coloque em pé Por favor Vamos dar as mãos Aos nossos irmãos Uns aos outros Levante as suas mãos Aos céus De mãos dadas Levante as suas mãos Aos céus De mãos dadas Toda a igreja De mãos dadas Toda a igreja De mãos dadas Toda a igreja Pastor Cizino Olhe para esta gente Todos nós Estamos contigo Aleluia Gideões Missionários Pastor Nildair Olhe para nós Agora Nós estamos Com vocês Assembleia De Deus De Camboriú Posto que A pequena Entre os milhares Olhe para esta Multidão Filhos Do estrangeiro Virão a ti Diz a Bíblia Sagrada E os de longe Te honrarão Diz o Senhor Olhe para este povo Agora Assembleia De Deus De Camboriú Nós estamos Aqui porque Amamos a obra Missionária E porque Amamos a vocês Amamos a vocês Olhe para este Exército Agora Porque é juntos Assim desta maneira Que nós vamos Realizar missões Mas a maior notícia É que é assim Que nós vamos Entrar na Jerusalém Celestial Pelas portas Aleluia É a promessa Especial Diga comigo Por favor Ora vem Senhor Jesus Diga mais forte Com sentimento Ora vem Senhor Jesus Diga mais forte Ora vem Senhor Jesus Vire para o Gideão Missionário Que está do seu lado E diga Nós nos encontraremos Na glória Sem dúvida Abraça Abraça Ele Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Abraça o seu irmão Aí agora Abraça o seu irmão Aí agora Oh Aleluia Aleluia Nós nos encontraremos Nós nos encontraremos Na glória Dê um abraço Apertado Pastores Abraça-se uns aos outros Agora Nós nos encontraremos Na glória É a esperança É a esperança do arrematamento Aleluia Irmão Elton Glória a Deus Irmão Elias Irmão Júnior Glória a Deus Glória a Deus Abraça o seu irmão Saia do seu lugar Onde você está E renove a esperança Renove a esperança Receba a glória Receba a glória Aleluia Receba a glória Receba a glória Receba a glória Receba a glória Como é diferente este lugar E o varão de guerra já está conosco no lugar Ele intercorre por todos os lados, ele está aqui Por dentro e por fora, ele está olhando Deixa eu tocar em você, para os seus mestres Tem sinais de cravos, meu Deus O varão de guerra aqui está Como é diferente este lugar E quem está triste vai se alegrar E nem o inferno vai suportar O cinto de ouro está surgido Espada de fogo é sua mão Chama de fogo por todo lado Queima o pecado do cristão A sua glória invadiu aqui, invadiu ali E chega lá, até os demônios estão me dizendo O que o varão aqui está Como é gostoso este lugar Este lugar é glória Como é gostoso este lugar Este lugar é glória Glória, exalta, exalta, exalta Segunda na glória, se enche desse poder Glória, paz, exalta, exalta Este lugar é glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Este lugar é glória Anjos descendo, viando subindo Trazendo o canção, levando glória E o grande Cristo que lhe sentado Vai sair soltando e lhe sentando glória E o inimigo não fica na frente Não fica do lado ou na esquerda Porque se o inferno não sair O fogo não vai passar por cima Como é gostoso este lugar Este lugar é glória Como é gostoso este lugar Este lugar é glória Glória Solta agora, solta a glória 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 Este lugar é glória 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 Quem está triste vai se alegrar, o inferno não suporta não, o cinto de ouro está surgindo, ó glória, aleluia, ó pecado não aguenta não, o diabo não aguenta não, o demônio não aguenta não, o capítulo não aguenta não, o Senhor aqui está, como é gostoso neste lugar, neste lugar a glória, como é gostoso neste lugar, neste lugar a glória, glória, só glória, Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Aleluia, 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 glorifique o nome do Senhor Jesus, enquanto os irmãos estão louvando, Jesus está continuando a sua obra, glória ao nome do Senhor, nós vamos orar ainda pelos enfermos, receba a glória do Senhor. Agora, glória a Deus, 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 façam grupos de 3 a 3 irmãos, grupos de 3 a 3, porque Deus ainda vai continuar operando, o fogo está aceso, glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, receba mais a presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, grupos de 3 a 3, intercedendo ao Senhor, enquanto Jesus continua batizando, curando, glória a Deus.